Eu, esse vestido, gosto de colocar assim, mais aberto, né? Para ter mais ar. Eu não gosto roupa aqui apertada. Esse vento, desculpa gente, aqui em Cabo Verde é assim, muito vento, sempre. E eu tenho um verso, minha poesia, Vento de São Vicente. Se vocês querem, eu posso fazer um dia, noite de poesia minha. Mostrar para vocês, umas obras minhas, meus versos sobre Cabo Verde. Eu tenho muitas coisas, assim, poemas, músicas, dedicadas a Cabo Verde. Minha música em geral é mistura de música africana e portuguesa, né? Lá temos da Bahia. E aqui em Cabo Verde também é assim, morna, também é mesmo, tem raízes África e Portugal. Por isso temos muita coisa em comum. Alguma coisa que eu apanhei na Ucrânia, alguma melancolia também. Por isso é assim, é bem da raiz, é bem pessoal, também muitas coisas pessoais que eu senti. Histórias da minha vida, das pessoas, etc, etc. Eu nunca fui à escola, nem no Brasil, nem na Ucrânia, que tem pouca educação. Por isso as vezes as poesias naivas, as vezes as poesias simples, mas de coração. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês a minha experiência de assistir Carnaval no Mindelo. Foi dia 21 de fevereiro. Eu fui ver Carnaval. Eu estava ansiosa para ver escola de samba, Cruzeiros do Norte. Eu adorei a música deles desse ano, Três Coisas Sabe. Três Coisas Boas, Três Coisas Gostosas, Três Coisas Mais Importantes. Três Coisas Sabe. Saúde, dinheiro, dinheiro e amor. Eu comecei a escutar, 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 escutar todo esse tempo, escutando essa canção de Carnaval. Eu me apaixonei, comecei a pesquisar na internet sobre esse grupo de Carnaval, Cruzeiros do Norte. Eu me apaixonei. Eu fui ver muitos desfiles de Mandinka. Foi incrível. Alguns eu gravei, tem lá no YouTube, no meu canal. Alguns não, mas foi incrível. Aqui Carnaval dura, eu acho, um mês. Foi enorme. E dia 21, eu fui ver Carnaval. Não deu comprar bilhete, porque já foi esgotado tudo. Hotéis, pousadas, pensão, tudo. Compraram antes, antes, antes. E não deu comprar. Eu queria comprar e ficar nas tribunas. Não deu. A gente chegou, eu e minha mãe, lá, mais uma nossa amiga. Encontrou muita gente, muita gente da nossa zona aqui. Jean de Crin. Um rapaz que dá autodoc. Nossa zona aqui. E foi muito, 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 muita conexão. Muito, muito, muita gente boa que eu conheço já. Alguns dos meus amigos eu encontrei. E conheci outras pessoas de Mandelo. Também algumas pessoas, meus seguidores me reconheceram. Eu até, eu me sinto, nossa, eu me sinto, olha só, eu me sinto estrela em Cabo Verde. E assim, e foi bom. Depois a gente tentou encontrar lugar para sentar, não deu. Tudo estava cheio de pessoas. Eu fui lá naquele lugar onde a escola estava preparando. E foi isso, isso foi minha escolha melhor. Eu conheci de perto muitas, muita, muita gente que participa no carnaval. Eu gravei muitos vídeos, tirei muitas, muitas fotinhas com pessoas de traje de carnaval. Aquelas que participam no show. Gravei meninas sambando. Gravei tudo, tudo, tudo. Eu conheci pessoal de cruzeiros do norte. Conheci de perto três plataformas deles. Saúde e mesmo instalação dinheiro e amor. Amor era romântico, tão lindo essa coisa. Uau! E foi a melhor parte que eu já vi. De perto ver tudo. E depois eu conheci Mestre Zala e Porta Bardeira, de cruzeiros do norte. Tirei fotinha com eles. Aqui, troquei algumas, assim, era enorme. Eu gostei muito. São todos, 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 todos bem simpáticos. Bem incríveis e eu gravei vídeo de perto. Eles estavam, assim, dançando. Tudo, tudo, tudo gravei. Mas parece que foi mesmo para mim. Não era para no meio de pessoas, mas era mais íntimo e mais perto. E dá para ver, sentir energia de carnaval. Gravar isso, imagens exclusivas que eu gravei. E era mais verdadeiro. Eu me senti parte daquele carnaval. Gravando tudo isso. Agora contar para vocês. E depois vou postar muitos vídeos compartilhando com vocês. Era super bom. Depois eu fui encontrar um lugar. E assisti um pouquinho lá da rua. Gravei um pouquinho. E depois voltei mais, gravei quando eles começaram a sair na avenida, na rua de Lisboa. E por isso foi enorme. Aqui no Mindelo o carnaval é mais verdadeiro do que no Rio de Janeiro, dizemos assim. Não é tão grande, claro. Mas verdadeiro e bem, assim, muitas pessoas que estavam fazendo piadas lá de fantasias. Pessoas da rua, mesmo pessoas que saíram com seus filhos. Pessoas, assim, uns rapazes que estavam vestidos, assim, fazendo essas brincadeiras. Foi enorme. Foi isso que eu até gostei até mais. Isso é mais... Faz-me lembrar aquele carnaval do passado. Se Deus quiser, se o pessoal está viva, ano que vem, vou também colocar roupa fantasia e sair e fazer. Fazer aquelas piadas com o pessoal daqui. Era incrível. Rapazes, queria mandar um oi. Tudo de bom para as pessoas que deixando de querer encontrar meus amiguinhos. São pessoas que são meus vizinhos. A gente foi bom, né? Foi incrível. Gostei muito ver todos vocês. E gostei muito. Isso foi enorme. Isso era um reunião incrível. Eu tomei um pouquinho de alguma bebida que não se groga ou pãoz. E fiquei assim. Era muito bom. Era incrível. Era seguro. Era divertido. Era... Uau. 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 Não sei quando vou postar esse vídeo. Aqueles outros também. Mas vou postar. Não sei a minha aparência. Porque eu não estava preparando muito para fazer esse vídeo. Se queria compartilhar. Mas foi ontem mesmo. Ontem mesmo. Eu ainda estava com pouco sono. Por isso. Foi incrível. Foi incrível. E o cardeval do Mindelo foi mais do que eu esperava. No início eu cheguei. Estava sem. Não sei quais vídeos vou separar aqui para postar. Eu estava triste. Vendo. Não tem lugar para sentar. Queria voltar para casa. Mas minha mãe me falou. Ah, Joana. Temos que passear aqui. Encontrar alguém. E vamos pelo menos tirar fotinhas. E a gente foi. Encontrou muita gente. Muitas pessoas queridas. Lá de Cruzeiros do Norte. E lá de Flores do Mindelo. Eu conheci uma menina de lá. E foi. Também gostei Flores do Mindelo. Eu gosto de todas, 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 todas as escolas. O mais grande era para mim que quando a música travou, essa canção Três Coisas Sabe, o povo inteiro estava cantando. Todo mundo conhece essa música. E quando a música travou, as pessoas continuavam a cantar. E era enorme, era uau. Essa mesma música tocou. Nós tocou, tocou nossos corações. E foi incrível. Eu fiquei bem feliz. Eu fiquei bem satisfeita. Eu fiquei... Aproximar o carnaval de perto, de perto, de perto. Foi enorme. Isso tudo, gente, que eu queria dizer. Tão incrível que... Um dos carnavais que faz me lembrar daquele tempo bom. Até a próxima. Tchau. Tchau.